Olá, aqui é o Felipe, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui na Fábrica de Código. Na aula de hoje vamos dar um formato diferente aqui, vamos ser uma aula para quem está começando do zero, para quem não sabe nada, para quem quer vir para esse mundo de programação e viver de programação, ser um programador no futuro, conseguir aí pleitear uma vaga e trabalhar e realizar o seu sonho, beleza? Então essa aula é para você que não sabe nada e quer aprender alguns conceitos. Então a maneira que eu vou falar aqui vai ser bem superficial, eu não vou entrar em tantos detalhes, eu vou te dar uma noção de que é cada coisa, como que funciona uma aplicação, como é o dia-a-dia de um programador. Então vai ser algo bem mais básico, só para começar a te dar uma direção e você entrar nesse mundo, beleza? Mas antes de iniciar a nossa aula aqui, me segue aí nas redes sociais, me segue lá na Twitch, se inscreve aqui no canal do YouTube, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai ser interessante também e também me segue lá no Instagram, beleza? Além disso, faça parte aí da nossa comunidade lá no Discord. É uma comunidade onde ela é gratuita e você tem a opção de tirar as suas dúvidas em relação às aulas aqui e ter um contato direto comigo, beleza? Então vamos lá. O tema da aula de hoje é o que é e como ser um programador. Basicamente, vamos começar falando aqui o que o programador faz. Então o que ele faz? É igual eu anotei aqui, ele consegue escrever instituições utilizando uma linguagem de programação e com isso criar apps, sites e diferentes tipos de software para diferentes tipos de dispositivos. O que isso significa? Bom, quando a gente vai começar a trabalhar, a gente vai sempre trabalhar com linguagens de programação, beleza? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas existem várias. Basicamente é, eu vou escrever comandos através de um programa, então eu vou usar um programa para escrever programas, beleza? Eu vou escrever comandos e esses comandos não são nada mirabolantes, são coisas simples. Então se eu quero que, quando eu clicar no botão, então faça isso. Então se acontecer isso, então faça isso. São comandos desse tipo, são instruções extremamente simples. E aí eu falei que você pode criar apps, sites e diferentes tipos de software para diferentes tipos de dispositivos. Bom, você pode fazer aplicativo para celular, tablet, você pode criar programa de computador, aí você pode criar aplicações web, que é o que é mais comum, que você acessa aí no seu navegador, no Chrome, no Firefox. Existem também aplicações que a gente chama de desktop, ou seja, ela roda ali no computador, ela não roda no navegador, ela roda direto no computador ali. Por exemplo, aplicações que você já pode ter usado, Photoshop, bloco de notas. As aplicações normais do Windows ali são aplicações que a gente chama de desktop, né? Seu e-mail que você acessa da sua empresa, às vezes, o Outlook, aplicação de chat, igual o Slack, o Teams, tudo, são aplicações desktop. Você consegue criar hoje em dia, com tecnologias web, aplicações desktop, mas antigamente não. Antigamente era só ali a programação desktop nativa no programa que você está usando, beleza? Mas isso é tudo bem inicial para você que está escutando aqui. E diferentes dispositivos, porque hoje existem software que roda em geladeira, micro-ondas. Pô, se você quiser ir para essa área também, é muito bacana. Não vejo tantas vagas nessa área, mas com certeza é uma área que tem crescido muito e cada vez mais. Como que funciona uma aplicação? Então, assim, existem diferentes maneiras de uma aplicação funcionar, existem diferentes recursos que rodam por baixo dos panos ali que a gente fala, né? Mas, de maneira bem simplista, para você que ainda é leigo, como que funciona? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma aplicação web e uma aplicação mobile, beleza? Então, eu vou ter o usuário, né? Você usando a aplicação ali, igual eu estou usando essa daqui, que é o Notion. E aí, o que acontece? Quando eu faço alguma interação nessa aplicação, por exemplo, eu quero cadastrar alguma coisa, vamos pegar aí o Facebook, eu vou cadastrar um post lá no Facebook, beleza? Então, quando eu digito ali e aperto cadastrar, a minha aplicação web que está rodando aqui no navegador, ela vai enviar uma solicitação lá para o servidor. Já vou entrar no detalhe o que é um servidor também. E aí, o servidor, ele vai acessar ali a aplicação que está rodando no servidor e vai salvar aquele post no banco de dados e vai retornar lá para você ali, mostrando que aquele post foi salvo, beleza? A mesma coisa em uma aplicação mobile. Então, basicamente, é a mesma interação. O usuário vai lá, tenta criar um post no Facebook ali no aplicativo do celular. O aplicativo do celular acessa lá o servidor do Facebook, salva as informações aqui no banco de dados e devolve para o servidor. Então, vamos explicar os conceitos aqui por trás disso tudo. Eu vou ter aqui, então, um programa rodando aqui e um programa rodando aqui. Ou, às vezes, o mesmo programa, ele vai rodar aqui, mas ele vai devolver aqui o HTML, que é, nesse caso, a gente chama de server-side-rendry. Ou seja, eu vou criar o HTML que eu vou exibir aqui no servidor e vou devolver ele para a tela. Então, na tela, a gente só renderiza. Mas isso aí, as próprias linguagens de programação que a gente já usa, fazem isso nativamente. Você não precisa se preocupar. Como, por exemplo, o AspNet MVC, ele vai fazer isso. O Next.js também, ele faz renderização do lado do servidor, beleza? Então, estou entrando nos conceitos aqui, mas já já vou falando deles e você vai pegando a ideia. Mas não se preocupe. Pode ser que você não entenda da primeira vez. Se ficar alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários ou entrar em contato comigo, beleza? O que é uma linguagem de programação, então? Ela é como se fosse o idioma que o computador vai entender. Então, quando você fala com o seu amigo aí, você fala, às vezes, português ou fala inglês e vocês se entendem. Então, o computador tem uma linguagem que ele vai entender também. A gente chama de linguagem de programação. Então, com ela, você consegue escrever instruções. Essas instruções, na maioria das vezes, elas vão ser compiladas. Ou seja, o computador, ele entende 0 e 1, basicamente, que é o binário. E quando você compila, ou seja, existem compiladores, cada linguagem de programação tem seu próprio compilador, ele vai transformar aquilo ali que você escreveu em um código que o computador vai entender. Às vezes, essa linguagem pode ser interpretada também, beleza? No futuro, eu posso falar a diferença aí sobre o que é uma linguagem compilada e o que é uma linguagem interpretada. Existem vários tipos de linguagem de programação. Eu citei alguns aqui, mas existem infinitas linguagens de programação, podemos dizer assim. Você vai estudar aí a que você mais se adequa, beleza? Que a você mais gosta. Então, eu coloquei aqui, ó, exemplo. C Sharp, que é da Microsoft, o Java, o PHP. O PHP é usado na maioria das aplicações, são sites, beleza? E o JavaScript? O JavaScript, se você quiser ser um programador web ou até um programador de aplicativo mobile, você não vai fugir dele, beleza? A maioria dos frameworks aí usam JavaScript, então você vai ter que aprender JavaScript. Mas também não é nada complicado, é extremamente simples. Bom, eu conheço de C Sharp, então você vai ver muito aula de C Sharp aqui. Você não vai ver aula de Java e PHP, beleza? Que são linguagens que eu pouco usei na minha vida. Java eu usei só na faculdade e PHP lá no início da minha carreira também, que eu fiz uma coisinha ou outra em PHP. Mas eu estou aí há vários anos trabalhando com C Sharp, então quando você for ver alguma linguagem de programação aqui, você vai ver C Sharp ou você vai ver JavaScript, beleza? O que é um servidor? Um servidor nada mais é do que um computador, é um computador mesmo. Um computador que às vezes você tem na sua casa, ele pode ser um servidor, beleza? Existem sim computadores muito mais parrudos, digamos assim, que vão trabalhar com servidores profissionais, beleza? Mas nada impede de você montar aí o seu computador e ele virar um servidor. Então basicamente ele é um computador, é onde vai ficar a sua aplicação rodando, né? A sua aplicação, digamos, de back-end, já vou entrar nesse termo também. E é onde que às vezes pode ficar o banco de dados. Bom, o ideal é que você tenha um servidor para cada coisa. Então eu vou ter um servidor da minha aplicação, um servidor de banco de dados, porque aí você consegue, o que a gente fala, de escalar melhor as coisas. Então, por exemplo, se o meu banco de dados cair, a minha aplicação às vezes consegue continuar rodando se ela não precisar ficar acessando o banco de dados toda hora, beleza? Então é legal quando você separa as coisas assim. Mas quando você está criando uma aplicação pequena, não é problema você colocar ali na mesma máquina que vai ficar a sua aplicação, ficar também o banco de dados, beleza? Existem servidores físicos, ou seja, um conjunto de computadores em algum lugar. Então eu já trabalhei numa empresa, onde o servidor onde a gente colocava as aplicações para rodar, ela ficava lá, no prédio da empresa, beleza? Ela não expunha isso em outros lugares. E também existem os servidores de nuvem. Ou seja, também é um conjunto de computadores em algum lugar do mundo. Então quando a gente fala de servidor de nuvem, a gente fala de AWS, de Windows Azure, do Google, o Google também tem. Então eles vão ter data centers, beleza? São locais muito grandes com vários computadores e que eles podem ser acessados através de um painel administrativo. Ou seja, eu vou entrar aqui num site, vou digitar o endereço ali, por exemplo, da AWS. Então eu vou ter um painel ali, ali eu vou ter vários componentes. Ah, eu quero um servidor de banco de dados. Eu quero um servidor para rodar minha aplicação. Eu quero um esquema de fila para poder fazer ali na minha aplicação. Então tem várias coisas que você pode ser acessado de maneira muito mais rápida e fácil num servidor na nuvem do que se você for montar o seu próprio servidor aí no seu local de trabalho, esse tipo de coisa. Beleza? Por que a gente precisa disso? Então, quando um servidor funciona, ele vai ser acessado através de um endereço web. Muitas vezes esse endereço web é ali, por exemplo, www.fabricadecódigo.com, que é o meu site. Então aquilo ali está hospedado em um servidor. Então esse servidor, como qualquer computador, ele vai ter um endereço de IP. O endereço de IP é o que vai identificar esse computador em algum lugar do mundo. Então todo endereço de IP é único. Então quando eu conectar na internet, eu vou ter o meu endereço de IP ali. Existem endereços de IP dinâmicos, como por exemplo, aqui na minha internet. Toda vez que eu conecto, ela vai gerar um IP dinâmico para mim e eu vou estar ali disponível na internet com aquele endereço. Existem também maneiras de você configurar um IP fixo. Ou seja, aquele endereço é seu e ninguém te toma ele. Beleza? Servidores geralmente trabalham com o IP fixo, porque é uma maneira fácil de você identificar ele. Então o IP é de fato o que vai identificar o servidor. Mas através do que a gente chama de DNS, algo que você não precisa se preocupar agora, a gente consegue definir nomes amigáveis. Então por exemplo, fabricadecódigo.com é um nome amigável. E aí eu consigo falar assim, esse endereço fabricadecódigo.com vai apontar para esse IP aqui, que é o IP do meu servidor. Então ao invés de eu digitar ali o IP aqui no meu navegador, eu vou digitar o endereço fabricadecódigo.com e ele vai conseguir acessar essa aplicação aqui. Eu não vou entrar nos detalhes de como isso funciona. Beleza? Isso é algo muito avançado. Você que está começando agora não precisa se preocupar muito com esse tema. O que você precisa aprender nesse momento é de fato começar a criar aí suas aplicações. Beleza? Banco de dados. Então são programas que você vai armazenar dados. Vai armazenar dados mesmo. Vamos supor que você quer um cadastro de contatos. Na sua aplicação você vai fazer um cadastro de contatos. Você vai guardar ali o nome, o e-mail e os telefones. Então você precisa de um lugar para armazenar isso. Esse lugar a gente chama de banco de dados. Existem banco de dados relacionais, que são os mais usados, e os não relacionais. Os relacionais, você vai armazenar os dados no formato de tabela. Ou seja, eu vou criar uma tabela nesse meu banco de dados. E essa minha tabela vai ter a coluna nome, e-mail. Vai ter uma outra tabela para guardar os telefones. E aí eu vou relacionar essas duas tabelas. Eu vou falar assim, cada registro que está aqui vai ter os seus números de telefone na outra tabela ali. Então isso a gente chama de normalização. Então quando você for ver a aula de banco de dados aqui, você vai aprender sobre isso. Exemplos de banco de dados não relacionais. Então eu estou colocando aqui os mais famosos. Beleza? Existem outros, mas esses aqui são os mais famosos. São o MySQL, que é gratuito. Postgreets também é gratuito. O SQL Server, que é da Microsoft, tem uma versão gratuita. E ele é pago também. E o da Oracle, que é pago. Beleza? Os mais usados que você vai ver por aí. Acredito que sejam o Postgre e talvez em aplicações em empresas maiores, você vai ver o SQL Server ou o Oracle. Beleza? E também temos os não relacionais. Então os dados são armazenados em um formato JSON. No futuro você vai ver um pouco sobre esse formato JSON. Ou em formato de documentos. Então, ao invés de eu ter, igual no exemplo acima, eu tenho uma tabela para armazenar os contatos e outra tabela para armazenar os telefones. Aqui não. Aqui eu vou ter uma coleção. E nessa coleção eu vou salvar ali o contato com seus números de telefone. Quando eu estou falando aqui para você agora, nesse momento, pode parecer simples. Se já pensar e falar assim, pronto, vou usar só o não relacional. Vou resolver todos os meus problemas. Mas a diferença é que o não relacional é bom para leitura. Beleza? Então quando eu precisar ficar lendo dados e ter um acesso mais rápido, eu posso replicar os dados relacionais. Eu posso replicar os dados do meu banco relacional para o não relacional. E aí eu vou ter um acesso de leitura mais rápido. Agora, quando a gente fala de armazenamento de aplicações grandes, o ideal é que você use um banco de dados relacional que você vai ter ali, digamos que, uma garantia melhor daqueles dados ali. Beleza? No futuro você vai entender isso melhor aqui. Eu só estou apresentando os conceitos, igual eu já falei. Não relacionais. A gente tem aqui MongoDB, Firebase. Existem outros, como o Redis também é muito usado para fazer cache. Então começa a jogar nomes aqui, que às vezes você não vai entender, mas no futuro você vai entender sobre tudo isso daí. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de programadores. Então a gente tem aqui o Backend, Frontend, Mobile, DevOps e o Fullstack. O programador Backend, geralmente, ele vai trabalhar naquilo do software que às vezes você que está usando não está vendo. Beleza? Então geralmente ele vai trabalhar com banco de dados aqui, MySQL, PostgreSQL, CR, Oracle. Linguagem de programação, JavaScript. Hoje em dia já é possível usar o JavaScript através do Node.js em aplicações do Backend. Então temos aqui o C Sharp com .NET Framework, o Java, o PHP. Você pode também estar trabalhando com esses tipos de dados aqui, JSON, XML, HTML. Frameworks que a gente usa muito no Backend. Então temos aqui o .NET, o Laravel. Existem outros também aqui do Java, que eu não sei o nome. Basicamente uma aplicação Backend moderna, você vai trabalhar no que a gente chama de API. A API vai te devolver dados no formato JSON ou XML. JSON hoje em dia é o mais fácil de ser manipulado, tanto do lado do Backend quanto do lado do Frontend. E além de ser leve também. Beleza? Então aqui um exemplo. A API do GitHub, quando eu acesso essa URL aqui, ela me devolve esses dados. Então através desses dados aqui, eu consigo montar uma interface e exibir esses dados aqui na tela. Beleza? Basicamente essa é uma resposta da API aqui. O Frontend. O Frontend, ele já vai trabalhar com o JavaScript. Vai trabalhar com CSS e vai trabalhar com... Pode trabalhar com alguns frameworks também. Então geralmente os mais usados hoje em dia é Angular, React e Vue. Beleza? Não necessariamente nessa ordem. O Frontend, ele pode trabalhar também com outras tecnologias, igual eu falei, que já são renderizadas do lado do servidor. Então, por exemplo, se você é um programador .NET, você pode trabalhar com o ASP.NET. O ASP.NET, o HTML dele é renderizado do lado do servidor. Não te impede de você combinar com o seu amiguinho aí na empresa que você trabalha, que é programador também. E às vezes ele gosta mais de Backend. Você pode combinar com ele e falar assim, olha só. Você faz o Backend, que eu vou fazer as telas aqui e eu faço o Frontend. Beleza? Então bem, bem simples de trabalhar nesse formato aí com essas tecnologias. Eu mesmo já fiz muito isso. Agora, se você quiser fazer aplicativo para celular, às vezes você vai para o lado mobile. Se você for para o lado mobile, banco de dados que você vai usar. Banco de dados, ele vai continuar sendo ali o do Backend, porque muito aplicativo mobile, ele vai acessar ali a API para poder pegar os dados. Mas se você precisar armazenar dados internamente no telefone ou no dispositivo, o banco de dados mais utilizado é o SQLite. Ele é um banco de dados relacional também, igual os de cima ali. Linguagens de programação. Então você tem o JavaScript, Java, o Kotlin, o Objetivo C, o Dart. Por que tem essa gama de linguagens de programação aqui? Porque você pode fazer um desenvolvimento nativo ou através de frameworks que você pode ter um desenvolvimento mais híbrido. O que isso significa? Quando a gente fala de desenvolvimento nativo, você vai pegar lá o programa do Google, que vai fazer desenvolvimento para o Android. Você vai usar ali o Kotlin ou o Java e vai desenvolver aquele seu aplicativo mobile apenas para o Android. Se você quiser fazer um para o iOS, você vai precisar do Mac. Vai precisar do Mac obrigatoriamente. E aí você pode trabalhar às vezes aqui com o Objetivo C, criando o aplicativo ali para o iOS, para o iPhone, para o iPad. Ou você pode, hoje em dia, o que é muito usado, usar frameworks como React Native, Flutter, Ionic, Xamarin. E aí esses frameworks você vai usar JavaScript, na maioria. O Flutter usa o Dart, beleza? Mas todos os outros aqui, esses dois aqui usam JavaScript. E aqui a gente vai trabalhar com C Sharp. Os mais usados aqui são esses dois, React Native e Flutter, beleza? Então, recomendo que se você quiser ser um programador mobile, estude os dois. E com esses frameworks, você vai poder criar com a mesma base de código, um aplicativo para iOS e outro para o Android, beleza? Então, na hora de gerar ali as aplicações, você pode escolher, ah, eu quero gerar para o iOS e quero gerar para o Android. Então, com isso aqui você ganha tempo, beleza? Você também pode trabalhar no lado DevOps. O lado DevOps é o cara que vai trabalhar às vezes ali com automações de servidor. O que seria isso? Deploy. O que é o deploy? O deploy é você pegar ali todo o código que o programador desenvolveu e colocar no servidor para que outras pessoas possam acessar e usar essa aplicação, beleza? Basicamente isso é o deploy. Você vai trabalhar ali com monitoramento, ou seja, você vai ver ali quantas pessoas estão usando, se existe algum gargalo de requisição, que a aplicação está ficando lenta. Então, você vai trabalhar com todo esse tipo de coisa. É bem legal trabalhar com essa parte, eu gosto muito de fazer também. Ou você pode ser um full stack, ou seja, você vai trabalhar, independentemente da aplicação que você está fazendo, você pode fazer ali o back-end e o front-end, às vezes você pode trabalhar ali fazendo o aplicativo mobile e também trabalhar na parte de servidor. O que eu recomendo nessa parte? Eu me considero um cara full stack, mas eu não sou especialista em todas essas partes aqui. Eu conheço. Eu já atualmente trabalho como back-end e front-end, porque eu trabalho na aplicação AspNet, mas já trabalhei como desenvolvedor mobile, já trabalhei como DevOps também, na empresa que eu trabalhava anteriormente. Fiz várias automações ali para publicar o aplicativo automaticamente nas lojas, as APIs também. Então, basicamente, às vezes você trabalha em todas as partes. Eu gosto muito de trabalhar em tudo, então eu prefiro me denominar como um full stack. Mas, às vezes, você gosta mais de fazer tela, então você vai para o lado front-end, ou você gosta mais de fazer aplicativo ali, você vai para o lado mobile. Você pode escolher o que melhor vai te adaptar, o que você vai se interessar mais e seguir esse caminho, beleza? Como que é um dia-a-dia de programador? Não existe esse glamour dos filmes, o cara fica ali digitando código, em telinha de terminal, não tem nada a ver isso daí, isso ali é ficção para o filme. E ele pode variar um pouco ou muito de empresa para empresa. Então, basicamente, eu vou dar aqui três exemplos. Uma empresa que eu trabalhei, a gente usava uma metodologia que a gente chama de metodologia ágil, que é o Scrum. Então, a gente tinha algumas cerimônias ali, a gente tinha um período definido também de duas semanas, onde a gente definia quais iam ser as tarefas que iam ser desenvolvidas para aquelas duas semanas. Desenvolvia. Diariamente, a gente tinha reuniões para poder falar o que cada um estava fazendo, ver se alguém precisava de ajuda. E, ao final desses 15 dias, a gente tinha um código pronto para mandar para a produção. O que é mandar para a produção? Ou seja, é disponibilizar já esse código para os usuários poderem usar a aplicação, beleza? Outra empresa que eu trabalhei também, às vezes essas reuniões eram semanais. Então, ao invés de eu ter um período de 15 dias, eu tinha ali toda semana, a gente tinha uma conversa com quem trazia as tarefas para a gente. Geralmente, essa pessoa chama PO, beleza? Que é o Product Owner. Ele vai trazer ali as demandas, as necessidades dos clientes. A gente discutia ali, já expletava em tarefas o que precisava ser feito e desenvolvia ali naquela semana. Não necessariamente uma coisa ficava pronta em uma semana, às vezes demorava mais, mas toda semana a gente conversava aí e ia desenvolvendo essas tarefas, beleza? E, por exemplo, a empresa que eu estou agora, a gente já tem um período de tarefas que é definido o que precisa ser feito, ou seja, já tem um contrato que eu trabalho para uma empresa onde ela vende programadores para outras empresas. Aí, essa empresa que contratou o meu serviço, ela chegou e falou assim, ó, eu tenho todas essas funcionalidades aqui que eu preciso fazer e eu vou te contratar para poder fazer essas funcionalidades aqui. E aí, pode demorar, às vezes, seis meses ou um ano, vai depender ali da quantidade, né? Que é um grupo fechado, mas diariamente a gente tem reuniões para falar o que cada um está fazendo, qual que é a próxima tarefa. Então, está vendo? Isso pode variar muito ali de empresa para empresa, beleza? E você que quer começar, conhecimentos básicos para você começar. Então, você vai precisar entender de HTML, CSS e JavaScript. O que é isso daqui? Vamos falar que o HTML, ele é o seu esqueleto, beleza? O seu esqueleto, o seu corpo mesmo, é toda a estrutura ali. Então, você tem mão, tem pé, às vezes não tem. Tem cabeça, tem tudo ali que vai definir o seu esqueleto de acordo com o que você é. O CSS já vai ser o que vai te deixar bonito, beleza? Mas quando você é um programador ruim, às vezes você pode deixar a pessoa feia. Então, basicamente, o CSS vai ser o estilo, é o que vai te definir ali. Ele vai falar a cor dos olhos, a cor da pele, o tamanho, qual vai ser a sua altura, qual vai ser a sua largura. Então, o CSS vai definir essas coisas, beleza? E o JavaScript é o que vai te fazer movimentar, movimentar um braço, movimentar uma perna, mexer o olho. O JavaScript é o que vai te dar vida ali, beleza? Basicamente, é isso. Você que quer começar, então, você precisa estudar essas tecnologias. Recomendo estudar aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, primeiro, veja o que é HTML, depois CSS, e aí sim você parte para o JavaScript, que o JavaScript vai ser o que você vai estudar para o resto da vida aqui como programador, beleza? Basicamente, é isso. Lá no meu portal vão ter conteúdo sobre isso. Então, você que está iniciando, já faça o convite aqui. Na descrição tem um link para o meu site, que é o fabricadecódigo.com. Se você quer ser programador, quer sair do zero, quer mudar de profissão, né? Às vezes você é um engenheiro, um arquiteto, resolveu querer ir para essa área, quer sair do zero, quer aprender, vai lá no meu site, tem uma aula lá, eu explico basicamente o que é. E no meu portal está nascendo exatamente uma trilha do zero para você que quer aprender a ser um programador. Então, no meu site eu explico direitinho, tintim por tintim. Eu defini algumas trilhas. Então, você que é novato, você que já tem algum conhecimento. Então, a gente vai falar de tudo lá. Vai falar para quem está iniciando, vai falar de JavaScript, HTML, CSS, banco de dados. Vai falar dos frameworks mais famosos, de React e Angular. Então, você vai aprender sobre tudo para você se tornar um bom programador. E, obviamente, você não vai conseguir arrumar um emprego, às vezes, com um mês de estudo. Isso vai demandar um tempo. Se você se dedicar bastante aprendendo, acredito que com seis meses, você cumprir todas as etapas que eu falo lá no portal, você vai estar capaz de pleitear qualquer vaga de programação aí no nível júnior ou, às vezes, até estagiário. Beleza? E é isso. É isso que eu tinha para falar nessa aula. Dei alguns conceitos aqui. Se você acha que ficou faltando alguma coisa, ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário. Compartilhe essa aula com algum amigo que você acha que vai ajudar. E é isso. Te vejo na próxima aula. Valeu. Até mais.